E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G20. A dica é sobre quando o celular fica mudando o brilho sozinho. Na verdade existe uma configuração nativa que já vem aqui configurada nesse smartphone que ela faz com que o brilho seja ajustado de acordo com a luz do ambiente. Isso faz com que ao se movimentar com o smartphone vai depender da fonte de luz e aí ele vai ficar alterando o brilho sozinho. Então se o seu fica mudando o brilho sozinho, às vezes ele deixa muito alto, faz com que consome mais bateria ou fica muito apagado e você tem que ficar toda hora trocando, é só você desativar essa função. Para desativar você vai vir aqui, clicar para cima e vai acessar as configurações. O botão aqui configurar, posso clicar em cima dele. Quando você clicar em cima dele, ele vai mostrar aqui diversas opções que você tem disponíveis. Você vai escolher o tela. Aqui em tela você vai notar que lá em cima está o nível de brilho. Então está aqui em cima, nível de brilho. Posso clicar uma vez em cima e ele vai mostrar aqui o brilho. Se eu clico aqui em cima, ele mostra aonde está o brilho, quanto eu configurei. Você vai vir agora em brilho adaptável. Quando você clicar em brilho adaptável, você vai notar que ele está ativado. Essa chavinha significa que ele está ativado e ele diz que o brilho da tela se ajusta ao ambiente. E ainda informa aqui embaixo, o brilho da tela será ajustado automaticamente ao ambiente e às suas atividades. Use o controle deslizante para ajustar o brilho, para ajudar o brilho adaptável a memorizar suas preferências. Então basta você desativar e escolher a quantidade do brilho de tela que você quer deixar definido. Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, faça já a sua inscrição. Deixe o sininho ativado, assim você vai receber a notificação dos novos vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Vou deixar também na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a playlist com vários outros vídeos que já foram gravados do smartphone Moto G20 e você pode gostar de assistir. Então beleza, chegou aqui eu desativo essa opção, desligo a chavinha. Acabei de desativar, desligar a chavinha, aí eu posso vir em nível do brilho e aqui eu altero. Se eu deixar pouco brilho, ele vai ficar bem escurecido. E se eu deixar mais brilho, ele vai deixar aqui mais preenchido a questão da tela. E o importante de quando você deixa aqui, a porcentagem que você escolhe. Por exemplo, deixei 83% do nível do brilho da tela e desmarquei o brilho adaptável. Pode notar aqui que está brilho adaptável, está desativado. Então ok, se eu deixei ele desativado, o brilho vai ficar ali escolhido da forma que eu movi a chavinha. É só deixar ali brilho adaptável, desativado e pronto. Você acabou de definir de forma manual e o brilho não vai ficar alterando, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau. E aí